Salve galera, beleza? Aqui é o Saga e sejam bem-vindos a mais um vídeo e estamos aqui com a parte que eu não sei, eu vou colocar aí do nosso detonado de Resident Evil 4, beleza? Bom, o Dark ele não está nessa parte aqui galera, infelizmente, mas quem sabe aí na próxima é ele que vai estar fazendo, que é essa vez aqui a minha de fazer. E no vídeo passado anterior, o nosso detonado aqui, o Dark ele havia chegado aqui passando pelas mulheres da motosserra, vocês podem estar pausando aí, beleza? Porque eu não tenho paciência com o Dark para ficar lendo, vocês pausam aí e lê, beleza? Bom, assim, o Dark ele tinha preparado aí para poder finalizar o vídeo aqui e eu vou estar continuando. E para quem não viu essa parte aí, que ficou para trás, vai ficar aí na descrição, melhor, vai estar aparecendo um card aí para vocês, para vocês verem, beleza? Deixa eu pegar essa munição aqui, como é que pega mesmo? Como é que pega mesmo? Ah, ele veio, beleza? Vamos seguir em frente, é chelinda. Bom, galera, para quem está entrando agora aqui no canal e está vendo esse vídeo, eu sou o Dark, não esqueça de ativar as notificações, eu sou o Dark, mole, eu sou o Dark, cara. Nossa, cara, é saudade do Dark, meu Deus, estou com saudade do meu amigo, cara. Muita saudade do Dark. No Sul Saga, eles se inscrevam aí, beleza? E já se senta aí, prepara aquele like que esse jogo promete. Galera, continuem se inscrevendo aí, beleza? E vai que sai uma live surpresa aí, você não sabe, gente, chegar a 500 subs. Cheguem a 500 subs aí que talvez saia uma live surpresa, cara. Deixa eu ver uma coisa aqui, eu dei bagunça na minha mochila, na minha mochila. Nossa, eu tô muito doido, cara, sinceramente. Hashtag, Saga Chapada, eu tô me desculpado. Tá, eu tô aqui, vem parinha, olha lá, olha lá, olha lá. Nossa, eu tô aqui de novo. Faleceu. Eu esqueci da sensibilidade. Falei o pé. Tá vendo, Hashtag? Isso que dá pra ficar fazendo porraço. Meu Deus. Meu Deus, isso é possível? Eu morri. O Saga morreu. Meu Deus do céu. Como assim, cara? Não é possível isso. Isso não é possível. Hashtag, tô indignado. Esses carinha aí é mandado mesmo, hein? Vai ter que pegar desgraça toda aqui de novo. Odeio isso. Esse palhaço tá ferrado comigo também. Acho que vão me matar de novo, velho. Tô muito enganado. Tô com o cara da Ashley bobona. Fica ali atrás da gente fazendo o sinal de que a gente tá se dando bem atirando nos caras. Meio falecendo. Beleza. Galera, se eu deixar passar alguma coisa aqui no jogo, vocês me avisem. Porque eu acho que faz muito tempo que eu não jogo. Vamos lá. Não lembro o que era de sul. Bala, cara. O que eu tava comendo é bala. Vai dormindo, vai dormindo, vai dormindo. Vai dormindo, vai dormindo. Vai dormindo, vai dormindo. Vai dormindo, vai dormindo, vai dormindo, vai dormindo, vai dormindo. Cabeça, meu chão. Ô, rapaz, de onde você te sacou isso? Isso é bumbum. Não, mas ninguém quer ir de onde deixa eu pular aqui. Vai dormindo, velho. Vem de vida de bobeira, né? Mas faz parte. Galera, vai ficar... Agora vai aparecer um outro guard aí, beleza? Que é o canal do Tark, beleza? Ele tem um canal aí de tutoriais. Espero que vocês gostem. Espero que não vocês fiquem com o tipo de cara de tutoriais. Esse cara que é fera. E o próximo tutorial que pode tá saindo aí é de como baixar esse jogo. Vai depender de... Se vocês quiserem... Se vocês quiserem... Nossa, eu já tirei a botar isso aqui, mano. É, eu vou te deixar aqui que você é meio coxa, tá ligado? Porque eu sou de carinha da... Da dinamite que eu sei lá como ele fala tem. É, eu vou te deixar aqui. É, eu vou te deixar aqui. É, eu vou te deixar aqui. Sai pra lá com essa plaga. Ai. Socorro. Socorro. Momento cagaço. Igual o Dark fez com aquela cobra lá, tá ligado? Na parte do... É o lago. É o lago. Beleza. Não, eu vou falar o que eu li, porque eu não leio. Eu não leio, eu não leio, eu escuto, eu zero sem ler. Fala-me. Vem, a preguiça. E aí? E aí? E aí tio, o que você tem pra nós aí hoje? Bem-vindo. 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 Obrigado. Por favor. Por favor. Não tem sangue. Obrigado. Você é muito indignável. O que você está comendo? Estou muito indignado. Come back any time. Vai da merda, vai da merda, vai. Vai da merda, vai. Vai da merda, vai da merda. 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 Olha a cena que vai aparecer galera. Eu vou deixar a Ashley lá atrás. Ashley, você tem o teleporte. Sai daí maluca. Olha o Goku. Oi. Olha o Goku. Oi. Eu achava que nessa cena aí galera. Eu estava jogando com a Ashley. Aquela... Aquela pilastra ali, tá ligado? Eu achava que o Ashley deixava a pistola caindo. E nada a pistola caindo. Vai. Sai para lá. Esse aqui está na piscina. Vai. Até a vista, baby. Hmm... Hasta luego. Tá pegando o furo? Tá pegando o furo? Tá pegando o furo? Nossa, tá fumando chato. Eu não sei. Esse aqui é o queijo. Eu não sei fazer piada cara. Eu não estou pra fazer piada aqui. Eu estou traumatizado. Isso aqui. Vai pra ele me jogar além. Vai para o Goku. Vai sair. Sai. Sai o piloto. Ai. Sai. Você é maluco. Deixa eu preparar isso aqui galera. Sitio é muito doido. Opa. Galera. Acho que vou estar enchendo uma vida aqui agora. Porque estamos jogando como profissional. Então vamos lá. Merda. 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 A bala. E aí. Vai, cê o piloto. Ai. Eu tenho que tentar desviar. Você é maluco? Eu não posso. Fua. vai sobe meu, sobe ai caraca, duas vezes agora sim, vamos começar a atapar ele ai, não tem relação vai sobe meu, vai sobe meu vai sobe meu ai, não pense em fazer isso ai, não pense em fazer isso nossa, tudo bem, eu mexo aqui não está chegando, está chegando ai, caraca ai, caraca ai, caraca ai, caraca ai, caraca que medo, cara nossa, estou rodando uma patrinha aqui vai lá só não dá para sair aqui ai, caraca não dá para sair aqui ai, caraca vem lá, sigam da barra O que é que ele tá aqui? Haha! Tô trouxe! Ah, vem pra cá, não é difícil de ver. Igual nada. Bom galera, vamos receber aqui o famoso olho de... Oquejone. 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 Obrigado. Trinta mil. Obrigado. Você está bem, Leon? Não, tudo bem não. Fica aí. Fica aí, se não te joga no fogo. Oquejone. Olha lá, vamos lá. Oquejone. 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 E aí eu vou me dar um silêncio para que eu vá para o outro lado aqui A este lugar, cara Só que não E aí a segura da viagem Vejamos. A parte que eu mais gosto. Estamos chegando lá. Beleza, esse negócio eu vou te deixar um pouquinho mais pra trás aqui. Se eu for, tu quer apostar quanto aí que se eu falar pra você ficar. Ah, não. Você desejou, mas não ouviu. Ainda bem. Pai, quando tem alguma coisa aqui, eu vou ficar aqui. Ah, mori, mori. Nossa, meu Deus. Pai, desculpa. Le, atropela seus amigos aí, atropela. Segue, velho. Segue, velho. Segue, velho. Segue, velho. Segue, velho. Segue, velho. Um forastero! Espere. O que é isso, velho? O que é isso? Violência na frente. Não! Caraca, vou levar e eu. Não posso deixar. O que você está fazendo aí? Não! Não! Ah! 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 Nossa! Passei com a fruta agora! Por pouco! Por pouco! Não te levaram! Vocês seus helps! Vamos! E aliás! Vamos nessa de novo! Vamos lá! Vamos lá! Me encontrei! Você vai fazer isso. Ok. Você está listo? Fá-lo! 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 Vamos lá! Sim! Você disse que foi morto! O que é que é isso? O que é isso? Bom galera, eu só vou estar comprando as coisas ali no Mercante e vou estar ficando por aqui. Vamos lá! Catar as coisinhas que vem por aqui. Vamos se catar aqui as coisinhas. Tem uma cobra por aqui. Será que a Ashley é morta pela cobra? Sei não, acho que vou deixar ela aqui. acho que eu vou testar beleza, vamos fazer o teste teste da cobra se a cobra estiver aqui, eu morodei ela deixa eu andar um pouquinho pra cá aqui, aqui, isso aqui, acho que aqui, acho que é isso para bem aí isso aí aqui, ela tá aqui isso, para aqui isso vamos lá, vamos ver aqui nossa, porque ela vê em mim, cara não acredito nisso sua doida, você tem que atacar a Ashter cara, não a vi sua velocidade, rápido toma essa eu apertei em uso, não acredito vamos finalizar aqui Ashter, vem aqui, vem deixa eu ver ah, tem uma área vamos ver que ele tem de bom para nós você está vendendo aqui as coisas rápidas você está vendendo aqui você está vendendo isso aqui aqui, a gente vai poder comprar essa que é bem melhor tem esse riffra aqui que é bem melhor e zero nossa, tem que tirar ele rapidinho beleza, três de cada um e aí você está vendendo aqui Olha lá, se te canta aqui. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham curtido, deixe seu like aí e dê uma olhada. Eu fiquei em boa, só um jogo que eu fiquei, mas é isso aí, espero que vocês tenham curtido, deixe seu like, compartilhe, obrigado e até a próxima parte. Falou. É nóis. E... Você também, Ash? Cadê ele? Fica a paradinha aí. Você também. Fui. Nossa. Falou. É nóis e foi. Fui. Fui.